Tá cheio dos pokémons aqui Isso sim é festa, ó Opa galera, aqui eu não aprendi de volta com o Pixelmon E vamos ver aí quem acertou o nome do pokémon da semana passada Quem é esse pokémon? É o Cloyster Aí parabéns ao João Vitor Stutt que acertou o nome do pokémon E Pokédex me fale mais sobre o Cloyster Cloyster é um pokémon do tipo água e gelo da primeira geração Ele possui uma defesa impressionante que permite resistir a golpes físicos A menos que sejam super efetivos Mas já sua especial defesa é ridícula e seu HP também não contribui Sendo assim derrotado muito facilmente por golpes especiais Mesmo assim, Cloyster possui alguns golpes que o tornam mais rápido e com ataque dobrado Mas infelizmente sua especial defesa o deixa muito fraco contra golpes especiais rápidos Ainda mais se forem super efetivos Cloyster evolui de Shelder quando expulso a Waterstone Ele é fraco contra pokémons do tipo elétrico, lutador, grama e rocha Aí eu tô aqui com meu Tentacoo Ele vai me ajudar a tá andando aí na água Porque meu Netagross não dá pra ficar nadando na água Então meu Tentacoo vai me ajudar a capturar aí o Shelder Pra tá evoluindo aí para Cloyster Esse vai ser o nosso primeiro objetivo Tentando evoluir para Cloyster E o segundo objetivo aí Vou tentar capturar 10 pokémons Pra gente tá preenchendo Vou mostrar aqui pra vocês Preenchendo aqui nossa Pokédex Tem muitos pokémons ainda que a gente precisa capturar Fala aí o que vocês acham de capturar 200 pokémons Pra gente enfim encerrar essa temporada de Pixelmon Eu tô aguardando aí antes disso Chegada da versão 1.7 aí do Pixelmon Deve ser 4, não sei, 4.0.0 Acho que deve ser a versão do Pixelmon Mas o Minecraft 1.7 vai ter novidades assim Vai ajudar a gente a improvisar muito mais aqui no Pixelmon Então vamos lá eu vou Já nadar aqui Uh, esse pokémon eu não capturei não Já começando aqui Vou ver meu primeiro pokémon Que eu vou tentar capturar com Great Ball Com certeza eu não peguei isso aqui Eu não capturei Vem até mim Vou tentar capturar os pokémons Evoluir nos pokémons Só pra ter uma noção que eu não capturei ele Eu vou... Ah, mas que coisa Volta aqui Ah não Ele sumiu Ah, tá aqui ó Munch... Munchlex Vem cá Munchlex Volte até mim Vou masticar Ai Não, é difícil demais Esses pokémons amam fugir Cadê? Tá escondendo aí Tá escondendo aí no meio das florzinhas Azul né Tô sabendo Fica aí, fica aí preso Aí! Não capturei ele Vou jogar aqui a Great Ball logo de cara Pra tá capturando esse pokémon Vai ser o primeiro pokémon aí dos 10 Vai... Vai 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 Isso! Capturei Eu vou... Entrar aqui na... Senta pokémon Tá tirando ele Porque eu já tinha deixado um espaçozinho Aqui pra pegar O Shellder Eu já tô indo ali Pra capturar então o nosso Shellder Quero ver se eu consigo encontrar Alguma ilha, que ele normalmente fica aqui Numa ilha Primeira vez que eu vou... Cadê meu Tentacol? Tentacol, vem aqui Nossa Primeira vez que eu vou estar Subindo aqui Num Pokémon aquático Mostrando aqui pra vocês Ai, onde é a frente dele aqui? Ai, isso, agora sim Pensei que os olhinhos dele Das laterais eram a frente Enganador Vou... Ah, já sei Vou fazer o seguinte Vou nadando aqui, pra onde me levar Vamos ver o que vai acontecer Aqui comigo, hein Qualquer coisa, se demorar demais, o TACortando o vídeo Mostrando já direto pra vocês A ilha Nossa Que que é isso? Que que é isso? Tá cheio dos Pokémons aqui Isso sim é festa, ó Festa de Pokémons Olha esse Pokémon aqui Agora eu te cap... Eu capuro você Eu não conheço esse Pokémon É novo Nossa Que que é isso? Que que é isso? Aqui ó, tem um... Escorto que eu também não tenho Aqui é o Sheldr Sheldr, vem aqui Não, esse aqui eu não quero não Ele é muito fraquinho Aqui, esse Sheldr aqui de cima É perfeito Vou jogar aqui uma Great Ball nele Vai Captura Eu já tenho aqui, ó A Waterstone pra tá evoluindo O Sheldr Ah, Fih Sheldr Sheldr Se eu atacar ele... Oh, o Squirtus A frente É tanto Pokémon aqui Que conclusão, viu? Vem cá, vem cá Isso Só falta capturar o Squirtus Vai, pega o Sheldr Vai Sheldr Acho que vai dar Vai dar Yes Consegui capturar o Sheldr Ele tá logo que abaixo Vamos evoluir ele Agora sim Pra gente completar O primeiro objetivo Sheldr vai tá evoluindo Para Vamos, Sheldr Olha só Vai ficar bonitão Lindo, maravilhoso Grande Que cresça mais Uh Que gracinha Evoluiu então Para Cloyster Esse Cloyster aqui Ele parece um pouco com Gas, né? Aqui dentro O sorrisinho dele Aquela cara de malvado Legal Beleza Agora sim Eu tenho aqui Um Pokémon aquático Também Será que eu consigo Nadar nele? Com ele? Subir em cima? Não Ahn Então Desses Pokémons aqui Cadê aquele Que eu tava querendo Capturar Ó Squirtle Eu não tenho Squirtle Isso que eu já tenho Não, não Dá licença Eu não quero você Pare de lutar comigo Vou ter que matar você mesmo Porque você é teimoso Não tem como Slowbro é sempre teimoso Eu quero Ixi Eu não tenho aqui Nem um Pokémon Vai um mil mesmo Matar ele logo de uma vez Mega Punch Burrier Acho que o melhor aí É o Reflex Type Psíquico então? É, pelo visto Melhor psíquico Olha Vou capturar aqui vocês Squirtle Squirtle Aí vou eu Squirtle Qual desses eu escolhi? Qual desses? O que tem maior level Tem aqui o War Tuttle War Tuttle Aff Sai, sai, sai Ah, não deixa Tem que lutar mesmo Contra ele Ah, mil two Mil two não Mil Mil Eu deixei o mil lá Depois eu pego ele Pra mostrar pra vocês mais Aventuras com mil two Ah, não Ah, não Virou festa agora Falta só E foge Incrível, não foge Não adianta Aventuras não é bom Contra ele Ah, vamos lá Charizard Vamos ver se dá alguma coisa Dá o Dragon Rage Dragon Rage? Não Dragon Rage E enfim Morreu Vou trocar aqui de Pokémon Porque senão fica Tenso a vida Faz Squirtle Você é meu Já capturei Um Pokémon Com o outro Objetivo Seriam dois Mas eu vou capturar Então 11 Pokémons Neste episódio Ah, Fih Squirtle Fica aqui Muita aí Dentro dessa Poké Ultra Ball Cadê ele? Tem que lutar contra você mesmo? Se lutar você morre Não Vamos lá Great Ball Vai, vai, vai Captura, captura Captura, captura Acho que vai dar, galera Ah, não deu Força aí, ó Força aí Vamos ver se a gente consegue Capturar esse Pokémon Tem muita Ultra Ball Ali ainda Dá pra capturar Tranquilamente Ixi Ah, vou tentando Great Ball mesmo Até acabar com essas Great Ball Ah, eu posso estar usando aqui O Cloyster Ele pelo menos Posso tirar um pouquinho De dano nele Deixa eu pegar aqui Cloyster Isso Agora sim Quero só ver Take it Mas esse aqui eu acho que Não vai surgir muito efeito não De water Take it Isso Hum, mana mana, hein Super Sonic Também tem aqui Também tem aqui Vamos ver se ele é efetivo Não Isso Vamos ver se eu já consigo capturar ele Great Ball Vai 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 Aie Então agora galera A gente vai tentar aí ser Pelo menos Preencher essa Pokédex E transformar aí Um mestre Pokémon E um mestre Pokémon Ah Vai, vai, vai Eu acho que deu Yes Mais um Já capturei Um, dois, três Se não me engano Aie Aie Croconau É meu Quatro Pokémons Agora faltam seis, hein Mais seis Não 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 Aie Wartoto é meu Mais um Cinco Pokémons Aie Aie Sexto Pokémon Totodile Capturei Vamos tentar aqui Sair um pouquinho dessa ilha, né Porque tá Já deu E assim vou tá aí Aventurando No mar Natureza Muita água Muita sede Tranquilidade Tranquilidade Espero que não tenha nenhum tubarão por aqui, né Se tiver Aie Capturei Psyduck Sétimo Pokémon Aie 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 Quem sabe Encontrando os Orbs Mas é muito difícil Encontrar a Bossa Aie Aie Capturei Lampente O nono Pokémon Agora só falta mais um Cadê o Pokémon lendário? Juggerbiona Juggerbiona Aie 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 Necredito Pessoas Quem vocês acham que eu vou pegar outro mil? Muito melhor Não quero outro mil Quem quer outro mil? Esse daqui eu vou fazer o seguinte Eu vou capturar ele Eu vou dar pra Ties Quem que vocês acham? Se ela topar Eu dou pra ela Vamos lá Eu queria pegar outro tipo de Pokémon lendário Não esse Esse daqui eu já peguei Talvez eu consiga pegar Uma feminha O outro não sei se é macho Meu, depois eu vou dar uma olhada aqui pra ver qual que é Outra ball Esse mais uma dá Igual da última vez Foi só duas Vai, 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 vai Força gente, força Ties Você vai gostar desse Pokémon, hein A gente vai dar pra ela, hein Falem aí, ó Hashtag Mildatiesca Vamos lá Vai, vai, Miu Vem cá, vem cá Yes Capturei Mildatiesca Yes Vamos ver se esse Mewtwo aqui Mewtwo é feminha também, ó Duas amiguinhas Olha que fofo Depois eu vou dar Depois eu vou dar a ela, galera Vai ser bem divertido Eu queria encontrar um outro tipo de lendário Tá difícil, tá difícil Tô tentando achar aqui Ah, vai Vamos lá, vamos lá O décimo Pokémon tem que ser um Pokémon lendário Tinha que ser Quer dizer Eu capturei o Mew Eu capturei o Mew É o décimo Pokémon É mesmo, gente Eu capturei o Mew Ah, é Eu tava Eu tava querendo pegar outro tipo de Pokémon lendário Mas, beleza Eu capturei o Mew Consegui completar aí O segundo objetivo aí do dia E o último também Eu queria Tava procurando aqui mais boss Pra tentar achar os Orbs E assim Achar outras coisas Mas, realmente Tá difícil encontrar aqui Eu tô andando pra tudo quanto é lado Nem sei onde eu tô aqui Ainda bem que tem esse mapinha aí Que me orienta pra onde eu tenho que ir Onde fica a minha casa Olha A Arboka eu não capturei Aham Matei Então, galera Tentem descobrir aí O Pokémon Pra próxima semana Quem é esse Pokémon? Aí, galera Eu tô aqui com o Mew Pra acompanhar aí O final desse episódio E muito obrigada aí Pelo apoio que vocês estão dando Continuem aí Dando dicas Desafios Qualquer coisa Que for pra fazer aí Pros próximos episódios Esse desafio De preencher A Pokédex Vocês colocaram aí No episódio passado Mas era um objetivo Que eu tava querendo Fazia um bom tempo Vamos ver se a gente consegue Capturar Oh, mil Capturar aí Pelo menos Uns 200 Pokémons Espero que venha logo A próxima versão Pra vocês verem Novidades aí Com Pixelmon Pixelmon é um mod O pessoal Batalha bastante Eles sempre estão Fazendo algo novo E é super divertido E bacana Novidades virão aí Pela frente Já teve Terça-feira aí Minigame Não percam aí Os minigames Toda terça-feira Meio dia Tá? Vai ser divertido Vou estar chamando vocês Também Pra gravar comigo Nos horários Que eu estiver gravando Então fiquem espertos aí Acompanhem no Twitter Então vou ficando por aqui Um grande abraço Pra vocês Vamos lá Mil Mil Fala aqui Um beijo Um beijo Um abraço Um beijo Pra eles E fui